Toco o som no paredão que hoje é dia de baile Toco o som no paredão que hoje é dia de baile Aumenta os alto-falante, agudo, mestre e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Essa na favela estrala nos carros, estremece o baile Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Toca o som no paredão que hoje é dia de baile Toca o som no paredão que hoje é dia de baile Aumenta os alto-falante, agudo, médio e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Bate, bate, sequência de burro e grave Essa na pavela estrala nos carros estremece e baile Bate, bate, sequência de burro e grave Sequência Gbula e Grave Sequência Gbula e Grave Sequência Gbula e Grave beija 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 beadi beija beija Um, 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 um